Eu aprendi o que é o amor, não penso ainda o conheci. Um doce barulho das cantigas de lindão, em cada palavra e gestão recebi. Precisa bem do que é o amor e a família pertencer. E o carinho e compreensão de nossos pais, nos fazem de Deus o amor e o que vem. Sempre sorrindo, distribuindo o amor que aquece o coração. E se traduz em gestos de atenção, fazendo lá um pedacinho do céu. Será minha missão, amor a bem boa missão. Tchau. Tchau.